Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os principais lançamentos de games de junho, então fica ligado aí! Bom, galera, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo do Bulldog Nerd, né? E, galera, eu quero começar esse vídeo também com um lembrete que entre os dias 12 e 15 de junho vai rolar a E3 de 2021 e a gente vai fazer a cobertura das principais conferências aqui no canal. Então, quem quiser ficar por dentro aí dos principais anúncios aí, as novidades do mundo dos games aí, que vai rolar no evento da E3, confere aqui no canal que a gente vai ter lives cobrindo esses eventos. E no dia 1º de junho a gente já tem o lançamento do The Elder Scrolls Online Blackwood, que é a expansão que vai sair pra PC e Stadia. No dia 8 vai sair a versão de PlayStation 4 e Xbox One. E aí no dia 15 vai sair a versão de PlayStation 5 e Xbox Series. E como você sabe, né, esse é um dos nossos MMOs favoritos, essa expansão Blackwood. Ela faz parte da aventura Gates of Oblivion, que dura o ano inteiro. A gente já trouxe a DLC Flames of Ambition, que foi lançada no primeiro trimestre. E nos dois últimos trimestres do ano a gente vai ter duas novas DLCs também. Nessa expansão Blackwood a gente vai ter pelo menos mais 30 horas de missões novas, um novo Trial, novos Chefs, novas Dungeons e o novo sistema de Companions. Tudo isso aqui nos locais clássicos que a gente já viu no The Elder Scrolls IV Oblivion. E quem quiser conferir a expansão a gente vai cobrir ela no dia 8 aqui no canal. Aí no dia 4 de junho a gente tem o lançamento de Sniper Ghost Warrior Contracts 2, que vai sair pra PlayStation 4, Xbox One e PC. E esse é um game de tiro tático em que a gente controla um sniper que precisa realizar missões de infiltração, sabotagem e de eliminação de alvos. Pra quem curte esse estilo de game, numa pegada assim meio que sniper elite, provavelmente vai curtir esse game aqui também. O legal é que a gente gerencia o nosso equipamento e precisa escolher bem as armas e os acessórios que vão nos ajudar em cada missão, além de calibrar bem a arma, calcular a direção do vento e a distância dos alvos pra acertar os tiros de longe. E já tem gameplay das primeiras 4 horas do game aqui no canal. Aí no dia 8 de junho a gente tem o lançamento de Shiver 2, que é um game que vai sair pra PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series e PC. E esse game foi uma boa surpresa que a gente teve aqui no canal, né? O estúdio do game nos enviou uma chave pra beta do game, então a gente já teve a oportunidade de conferir um pouco da gameplay. E olha, eu curti bastante. Ele é um hack and slash todo ambientado nas batalhas épicas medievais. Mas as mecânicas que parecem ali fáceis, à primeira vista, até que são bem complexas. Então a gente tem todo um desafio de aprender as melhores técnicas de combate. Aí no dia 9 de junho a gente tem o lançamento de Phantasy Star Online 2 New Genesis, que vai sair pra Xbox One e Series e PC. E lá no Japão vai sair versão também pra PlayStation 4 e Nintendo Switch. E pra quem curte MMO, a gente tem outro lançamento grande esse mês, né? Que é a nova versão do Phantasy Star Online 2. Agora com várias novidades, um motor gráfico novo, um novo sistema de jogo e de criação de personagens. E o legal é que o New Genesis tem um universo compartilhado com Phantasy Star Online 2. Tanto que o mesmo personagem vai poder transitar ali entre os dois universos. E assim como o Phantasy Star Online 2, o New Genesis também é gratuito. Então vale a pena pelo menos criar ali um personagem pra testar o game. E vai ter gameplay desse jogo novo aqui no canal. Aí no dia 10 de junho a gente tem um lançamento bem aguardado aqui, que é o Final Fantasy VII Remake Intergrade, que por enquanto é um exclusivo de PlayStation 5. E esse aqui é um dos lançamentos que a gente mais tá aguardando no ano. O Intergrade é a versão de PS5 do Final Fantasy VII Remake. E agora a gente pode escolher o modo gráfico pra deixar o game em 4K, ou o modo performance pro game rodar em 60fps. A gente tem ali melhorias de iluminação, de texturas e na névoa. E o modo foto também que é uma novidade. E a grande novidade, na minha opinião, é a DLC Intermission, que vai ser focada na Yuffie. Pra quem não sabe, né, ela é uma ninja que consegue ali usar ninjutsus de fogo, raio, vento, gelo. E uma novidade muito maneira é que a gente vai poder sumonar agora o Ramu, que pra quem curte Final Fantasy é um sumo muito maneiro. E com certeza, já fica aí o aviso pra todo mundo que vai ter live dessa DLC aqui no canal. Aí nesse dia tem um outro lançamento aí, que é o Ninja Gaiden Master Collection, que vai sair pra PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. E essa coletânea vai trazer três clássicos, né? O Ninja Gaiden Sigma, o Ninja Gaiden Sigma 2 e o Ninja Gaiden 3. E esse ele é um port dos games nas versões que chegaram pro PlayStation 3. E é uma boa pedida pra galera que curte uma gameplay retrô, focada aqui na temática ninja, ou pra quem nunca jogou e quer conhecer um hack and slashes muito clássico. Aí no dia 11 de junho a gente tem um lançamento bem esperado aqui, que é o Ratchet Clank Rift Apart, ou aqui como ficou no Brasil o nome, né? Ratchet Clank em uma outra dimensão, que é um exclusivo pra PlayStation 5. E esse é um dos exclusivos que a gente mais tá esperando esse ano, né? Algumas semanas mesmo a gente trouxe a gameplay do Ratchet Clank anterior aqui pro canal, e a Gabi mesmo, ela tá jogando o anterior e ela tá bem viciada. E agora a gente vai ter que enfrentar de novo o Dr. Nefarious, mas agora o Ratchet tem um arsenal de armas novo, né? E outra novidade é a personagem Rift, né? Que vai acompanhar a gente na aventura. Quem quiser conferir o game, vai ter gameplay também aqui no canal. Aí no dia 22 de junho a gente tem o lançamento de Dark Alliance, que vai sair pra PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series e PC. E esse é um RPG co-op em terceira pessoa pra quatro jogadores, e aqui a gente escolhe heróis com habilidades únicas e precisa upar eles durante a campanha, né? O maneiro é que ele é todo ambientado no universo do Dungeons & Dragons, e essa franquia aqui, ela é um spin-off da série Baldur's Gate. E algumas notícias boas, né? O game ele vai tá no Game Pass no dia do lançamento, e vai ter cross-play entre PC e Xbox, né? E também, né, quem quiser conferir o game, a gente vai trazer ele em live aqui no canal no dia do lançamento. Aí no dia 24 de junho a gente tem o lançamento de Alex Kit in Miracle World DX, que vai sair pra PlayStation 4 e 5, Xbox One, Switch e PC. E esse é um remake que a gente tá esperando demais, né? Até porque é de um clássico dos clássicos, o Alex Kit in Miracle World do Master System, né? O game original, ele foi lançado em 1986, e agora a gente vai ter uma jogabilidade renovada, mas com todos os elementos pra trazerem aquela experiência nostálgica pra galera que, como eu, jogou o game na época, né? Também é uma ótima oportunidade pra galera que não conheceu o game jogar agora, um game de plataforma muito clássico, mas agora renovado pra nova geração. E outro game que vai sair nesse dia também é o Legend of Mana, pra PlayStation 4, Switch e PC. E esse é o remaster de outro clássico, e já deu pra ver que ele tá bonito demais, né? A Square Enix confirmou que a gente vai ter novos equipamentos pros personagens, né? A gente vai ter um sistema ali de pets e de golems mágicos pra ajudar a gente em combate. E pra quem não sabe, né? A série Mana, ela é originalmente um spin-off da franquia Final Fantasy, mas que acabou se tornando uma coisa independente agora, né? E quem curte um JRPG clássico, provavelmente vai curtir muito esse game. Aí no dia 25 de junho vai sair um exclusivo de Nintendo Switch, que é o Mario Golf Super Rush. E esse é um multiplayer local e online, pra até quatro jogadores com temática de golfe, né? Aqui a gente tem o modo Speed Golf, em que a gente ali tem que correr pra ver quem consegue ser o primeiro a acertar o buraco. E o modo Golf Adventure, em que a gente tem que ganhar XP pra ir melhorando o personagem. E pra quem curte, a gente vai poder usar os controles de movimento dos Joy-Cons, como se fosse ali os tacos de golfe, que eu achei muito maneiro. E o último lançamento que a gente separou aqui pra vocês, também no dia 25 de junho, é o Scarlet Nexus, que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One, E-Series e PC. E esse é um RPG de ação da Bandai, em que a gente ali controla o Yuto Sumeragi, ou a Cassani Randall. E cada um deles tem um estilo de gameplay bem diferente, né? O Yuto, ele é mais focado em combate de perto, e a Cassani em combate à distância, né? O visual do game, ele lembra um pouco o do Nier, e quem quiser conferir um pouco da gameplay, a gente tem um vídeo aqui no canal, com a demo, no Xbox Series X. E aí, galera, o que vocês acharam desses lançamentos que a gente separou aqui pra vocês, pro mês de junho? Na minha opinião, um mês bem forte de lançamentos, mas comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês, quais games que vocês mais estavam aguardando, e até a próxima!